Viva a terra, rei da Bungalha, cheio de bola certa! Lá vê, lá vê! Quem dera ter você de novo, de novo, chegando? Quem dera ter você agora, de novo, me amando? Quem dera ter você de novo, de novo, chegando? Quem dera ter você agora, de novo, me amando? Pois tudo é tudo pra me fumar! Cafuna é marreto, chamego daqui, chamego de lá! O amor é só tão prazer, foi tudo que eu vi! Mas quem é que você, saudade do meu, que foi tão feliz? Lá vê, lá vê! Lá vê, lá vê! Quem dera ter você, de novo, de novo, chegando? Quem dera ter você agora, de novo, me amando? Quem dera ter você, de novo, de novo, chegando? Quem dera ter você, de novo, de novo, me amando? Gostoso é no dedo, de novo, na beira do mar! O chamego da rede, chamego daqui, chamego de lá! O amor é só tão prazer, foi tudo que eu vi! Acho que é que eu sei, saudade do peito, que foi tão feliz! Lá vê, lá vê! Lá vê, lá vê! Segura! Segura! Lá vê, lá vê! Lá vê, lá vê! Lá vê, lá vê, lá vê! Eu tenho pra vender quem quer coxar! Lá vê, lá vê, lá vê, lá vê! Eu tenho pra vender quem quer coxar! É de moleque, a lei do carna, é uma moleque, fora que me deixou trabalhar! Dezão corre, na cadeira dos pássaros, E foi passando por um ano pra tudo dar! Tinha o alquilo, por causa da rua! Lá vê, lá vê, lá vê! Toma o local e cala o barco assado, e olha pra Maria do João! Tinha oBER TINHA no quarto da rua, com o morro da banheiro e esse aluná! Toma o local e cala o barco assado, e olha pra Maria do João! Arrebenta, mulherada! Capres, cavale, rap, e chove Eu tem pra ver de quem quer cobrar Ariapalho e gravidão Eu tem pra ver de quem quer cobrar Deixam pra ver de quem quer cobrar Em mim pode fazer e cobrar Deixam pra conseguir coelhoicar Ropa, casalhau quanto a greve levar Deixam pra ver de quem quer cobrar Fazendo coragem pra gente passar Deixam pra ver de quem quer cobrar Eu roubo seu fode sem cobrar Pode dançar que é bom Eita, fangoleira Segura Tchê, tchê, tchê Obrigada Tchê, tchê, tchê Música A rocha O meu forral Entra preto e branco Quero vento longo Calçadinho dentro da mão A noite inteira Só se vê o barulhão Nas meninas Arraspando o tamanho do chão É, é, tamanho do meu 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 Quando eu era criança Eu era menino chato Se não me faz a lembrança Eu só andava de safado Mas agora que sou bund E não tenho opinião Acho muito bonitinho Arraspando o tamanho do chão É, é, tamanho do meu É, 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 tamanho do meu 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 É, tamanho do meu É, tamanho do meu O meu forró, entre as pretas e as rãs Era o vento do mundo, calçadinho de tamando A noite inteira só se deu o barulhão Nas pedininhas, as plantas mancham É, é, tamando, é, é, tamando, é É, é, tamando, é, é, tamando, é Quando eu era criança, eu era bimbo chato Se não me falha lembrança eu só andava de sapata Mas agora que sou grande e muita opinião Acho muito bonitinho, não resolveu muito É, 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 tamando é É, 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 tamando é É, 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 tamando é 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 Tão chato, tão chato 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 É desse que o sujeito não pode acampar E esse é muito mais ou menos esse E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, já Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, já Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Vê o microfone da cantora aqui, favor Ainda me lembro do seu caminhado Deu jeito no olhar, eu me lembro bem Tô querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem Tempo pronto, sempre feito pronto Sempre procurando, mas ela não vem E esse afeto não come no peito É desse que o sujeito não pode acampar É desse que o sujeito não pode acampar E esse afeto não pode acampar E esse afeto não pode acampar Por isso eu vou na casa dela, já Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, já Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Mãe, já, tô me segurar Não sei se vou me segurar Tá me esperando na janela, já Deus me proteja Deus me proteja E da maldade Tem gente boa A bondade da pessoa Deus me governa E não me deseja Deus me proteja E da maldade Tem gente boa A bondade da pessoa Deus me governa E não me deseja Amigo, se conhece Sobrando, então pensa Quando é bom se perder Perde fica pego Mas eu quero E não me acha Seu nome Periga, se tu já perdido Deixa sem descer O lugar não vem Bom, mesmo que seja Sentido Saia mista E não me estarei A minha querida Deus me proteja De mim E da maldade De gente boa A bondade da pessoa Deus me governa E não me deseja Assim Deus me proteja De mim E da maldade De gente boa A bondade da pessoa E da maldade Deus me governa E não me deseja Assim Que Deus me proteja É o vivo Deus me proteja De mim Que Deus proteja Todo o meu óleo Deus me proteja De mim E da maldade De gente boa A bondade da pessoa ruim Deus me correta, ilumina o céu e aço Deus me proteja de mim E da bondade de gente boa E da vontade da pessoa ruim Deus me correta, ilumina o céu e aço Amém, se conhecendo, talvez não é bom se perder E a gente fica perdido, mas só tem que voltar a dizer Religa-se contra o perdido, deixa sem pressão O olhar e não vê Homem, meu desejo de seu tiro Sabe o que está aí, não espalha o bem-querido Deus me proteja de mim E da bondade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me correta, ilumina o céu e aço Deus me proteja de mim E da bondade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me correta, ilumina o céu e aço Deus me correta, ilumina o céu e aço Te dá um rasgado Muita alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer uma meça Para nunca mais amar Alguém que sempre me vê sofrer Alguém que sempre me vê chanar Mas eu preciso sair dessa Dessa que se apaixonar Alguém que sempre me vê sofrer Alguém que sempre me vê chanar Mas é tão ruim, é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito de dar pra conversar Vai vir mais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora que deixa pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será É bem melhor viver sozinho E se for Mais fácil da limpeza E o amor E o amor como é Pra tu amor vai O amor O amor O amor Às vezes só confia a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor Às vezes só confia a gente Não sei Não sei Se com você é diferente Quem conhece essa aqui? Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu E é que vem Me leva um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega o seu vincito logo, nega Obrigada, meus amores Pega o seu vincito logo, nega Sentirá-me dar prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por base E arrancando o girassol Vou dançando um belo sol E baixando o lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia-da Agora eu acabo de ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E levava um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega o seu vincito logo, nega Pega o seu vincito logo, nega Pega o seu vincito logo, nega Sentirá-me dar prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por base E arrancando o girassol Vou dançando um belo sol E cochilando o meu avô Debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia-da Até o meu avô, até o meu avô Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Eu dei um beijo, eu dei um beijo Beijei a Ana Maria, por causa disso Eu quase entrava no rompia A Ana Maria, tinha a dona da sopia Mas quem queria? Já tem de ser Foi sem guerra, não terminou em confusão A solução, meu corpo de coração A ida, o pequeno avião Agora tem a Ana Maria E a Deus te guarde-se, eu sou Santa Maria Aqui na terra, teu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo Mataram meu desejo Ai, meu Deus Ana Maria Quanta alegria Do seu querer Beijar a sua boca e cede você Do seu querer Beijar a sua boca e cede você Pode dançar que é bom Agora tem a Ana Maria E a Deus te guarde-se, eu sou Santa Maria Aqui na terra, teu amor Ana Maria Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Mataram meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria Do seu querer Beijar a sua boca e cede você Do seu querer Beijar a sua boca e cede você Beijo Beijo A sua boca e cede você E Renato A sua boca e cede você Você dizia que me amava e me queria Jamal em sua vida você podia ver assim Eu era tudo pra você, pra foda-me querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto o cuidado com o mimo, tanto o tempo cada dia Mas pra sempre não dava coisa que seria Como se fosse transmissão de testemunha Você ligava pra mim, eu tava pensando em você Você dizia que me amava e me queria Jamal em sua vida você podia ver assim Eu era tudo pra você, pra foda-me querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto o cuidado com o mimo, tanto o tempo cada dia Mas pra sempre não dava coisa que seria Como se fosse transmissão de testemunha Você ligava pra mim, eu tava pensando em você De onde foi que eu errei? Aonde vacilei? Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora De onde foi que eu errei? Aonde vacilei? Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora Você dizia Valeu gente, obrigado Obrigado Eu chego meu coração Eu era tudo pra você Pra tudo uma ilusão Valeu mano Que ia poder viver sem mim Tanto o cuidado com a vida Não tem o cara da minha Mas pra sempre não dava coisa de se ver Como se fosse transmissão de testemunha Você ligava pra mim, eu tava pensando em você Você dizia que me amava e me queria Jamal em sua vida você podia ver assim Eu era tudo pra você Pra foda o meu querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto o cuidado com a vida Não tem o cara da minha Mas pra sempre não dava coisa de se ver Como se fosse transmissão de testemunha Você ligava pra mim Eu tava pensando em você De onde foi que eu errei? Aonde vacilei? Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora De onde foi que eu errei? Aonde vacilei? Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora Agora eu quero ver se o pessoal conhece essa aqui Essa aqui é de um artista pernambucano Mas fez sucesso no samba Fez sucesso em tudo quanto é ritmo Vamos fazer ela no chão da senhora Tava todo estranho quando ela apareceu Cadê? 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 Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Oh, coisa boa É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você propô Por isso que eles falam que eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabe, não desiste o seu cabrão da peste Apesar de colher as batatas da terra E sabe, canta, vai Como essa mulher eu vou até pra guerra Assim, eu vou Assim, eu vou Ai, 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 ai É amor É amor É amor Ó Jardim, ó Jardim Ó Jardim Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz que ela significa pra mim Ela é o morango aqui no Nordeste Tu sabe, não desiste, só calma a pé Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Apesar de colher as batatas na terra Eita coisa boa, é amor demais, é não? Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor, tomou conta do terreiro, o forró se esquentou, é madrugada, já sei porquê que eu queria ter, eu fiz uma fogueirinha, eu fiz uma fogueirinha, eu fiz uma fogueirinha, eu fiz uma fogueirinha, eu fiz uma fogueira, já sei porquê que eu queria ter, Eu fiz uma fogueira Esperando o meu amor Tomou contas no terreiro O forró se esquentou É, 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 é A chumareia, minha cereza, meu amor Viga raio A chumareia, minha cereza, meu amor A chumareia, minha cereza, meu amor A chumareia, minha cereza, meu amor Simbora, minha cereza, minha cereza, meu amor A chumareia, minha cereza, meu amor A meninada brinca de anélite Com a mãe café Sempre na mesa A quarentinha é tym trilo com alegria Quando no outro dia tem buchada com zezé Quando eu sonhei, estava em costura Dançando um pagode, mas eu estou raro com a sacura Mas se até o frio que ele vai de anara Mas se até o frio que ele vai em anara Mas se até o frio que ele vai orar Mas se até o frio que ele vai orar Vem, vem andar, faz com a sacura Então daqui certo te saco, não fica.. Vem cantós e pois e agora Apesar do pesado, não fica a pesado, só Ei! Apesar do chão! Apesar do pesado, não fica a pesado, só Os elementos são aquela mulher Outro sol era o vento dos verões Outro caído, segura o sono da minha mão Apesar do pesado, não fica a pesado, só Apesar do pesado, não fica a pesado, só Apesar do pesado, não fica a pesado, só Apesar do pesadinho, o sono do pesado, não fica a pesad transitions A canção toda vermelha O olho cego, paguei A cor da cor Quem é rico, vem por sala de melô Quem é rico, mora na praia Quem trabalha, não tem onde morar Quem não chora, dorme com pão Quem tem nome joga pra cantar O tempo, o tempo, o tempo O tempo é quente, não tem onde morar Vamos embora, vamos embora Vamos pra frente, não vai Vai ser feliz o lugar Pra sorrir, tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Obrigado, obrigada Sala de recorto Obrigado, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau